E aí, galera? Estamos aqui no GTA V, hein, Mike? Ah, que... Olha os caras ali, velho. Cara, começam a danzinhos aqui. Hoje de hoje eu vou de próxima, hein. Gente, que loucura, hein, velho. Ah, velho, eu vou aqui com o Grand Aider, velho. O Grand Aider. Iiiiih! Não quero que ninguém se aproxime de mim, velho. Ah, porra, mano. Ah, não sai fora com essas minas aí, velho. Na moral, hein, velho. Esse troço enche o saco, mano. Ah, e olha o cholo. Já começou o cholo. Não, velho, não. O cara vem pro competitivo aí, achando que quer explodir, velho. No competitivo não tem essa, não, ó. Ah, essa aqui é o competitivo categoria GTA, né, Mike? Competitivo, não. Ah, o cara vem com o sabonetão aí, velho. Desculpa, Mike, mas o seu carro é o que mais chama atenção aqui, velho. Eu sei, velho. Então, esse vai ser o primeiro. Olha só. O Aider, o Aider, por onde anda, ele chama atenção, né, velho. É normal. Ah, que isso? Olha o hackzão aí, velho. O cara sai tudo... Tudo errado. Entendi. Ih, rapaz, eu peguei uma rampa errada, hein. Nossa, onde que eu parei, velho? Eita, velho. Onde que eu parei, gente? O que é o fuck, mano? Eu parei no meio dos containers, dos containers. Porra, é essa, mano? Não tem como passar, gente. Retorna. Negativo. Alimento. Volta. Ah, o cara vem me explodir, Mike. O competitivo não permite. Oi? Permite? Será que permite? Ah, permite, né, velho? Ah, permite, né? Sai fora, Mike. Sai fora. Ah, sai fora o quê? Ah, passa, né, velho? Ah, sempre passa. Olha que loucura. Oxi. Quase passei, mano. Esse aí passou. Eu desci do carro e passei. Como assim? Volta pro carro, rapaz. Errou. Vai. Ah, que porra é essa, mano? Ah, deixa eu passar, mano. Os caras acham que é o quê, velho? Os caras acham que é palhaçadinha, velho. Com certeza eles acham isso, velho. Olha aqui. É porque não explode. Ah, não. Filha da mãe. Bem boa, velho. Grande. Eu quero pegar o checkpoint. Me deixa pegar o checkpoint, velho. Não tem... Ah, aí. Pô, não fui eu, velho. Esse aqui foi vacilo aqui, velho. Vocês não vêm vacilar na minha área. Ah, não. Não era vacilo. Era um carro bem ridículo assim. Oi? Nossa, mãe. Caraca, velho. Nossa. É bonito, hein? Não passa, velho. É bonito, hein? Será que passa ou não repassa? Ah, não passa o quê, rapaz? O que? Vou passar pelo meio da parada ali, velho. Porra, Thiagão ali tá só de RPG, velho. Os caras querem ficar matando, tá ligado assim? Nossa, velho. Eles querem morte. Eles querem... Eles querem morte, velho. Olha o outro escrevendo. Corre, cara. Para de ser assim. Para de ser criança. Os caras... Uau, os caras estão todos errados ali, né, velho? Todo errado. Todo errado. Pega! Pega! Isso, rapaz! Aí sim, hein? Ah, velho. Eu quei lá no lago zancudo, mãe. Me ajuda aí. Não, Rafael. Porra, Rafael. Vacilo, mano. O cara é o tal do vacilo, tá ligado? Do vacilo, né? Ah, mas chola. Chola demais, mas chola. Estou escutando esse cholo assim de longe. Grande. Grande. Pegou. Ui, errou! Sai fora. Nossa, que arrombado. É, fica aí atrás mesmo, vacilo. Fica aí atrás. Mentira! Ah, sai fora, espécie. O que é isso? Eu. Isso aqui tá, olha... Tão tanto quanto competitivo isso aqui, velho. Boa. Competitivo, é, rapaz? Competitivo. Não, olha que burrice, velho. Burrice. Ih, rapaz, aqui... Não, não, não me explode, velho. Não me explode, na moral. Não sou eu, velho. Não sou eu. Ah, tô falando com você. Nooooh! Vocês viram isso, gente? A violência aqui é gratuita. É gratuita, assim. Vai, vai. Não troca de nada, assim. Ah, velho. Eu vou pela rampa grande. Eu tentei ir pela do meio três vezes ali, velho. Só pra fazer uma graça. Nossa senhora de monstro. É o destino, né, velho? Uh, me tem, velho. Isso aí morreu, hein? Me tem, velho. Rapaz, eu tô... O cara que destruiu os outros, né? Que destruiu o cu dos outros, né? Toma aí. Nossa. Nossa senhora, like, que é bom, né? Também deu. Vem, monstro. Nossa, que pilantra. Orra. Orra. O que aconteceu? Ih, não cheguei, velho. Explodiu. Não, já tava monstrão ali, velho. Não consegui pegar a parada ali, ó. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Sai fora, cara. Que tretas. Uou! Passa! Ah, não! Ah, velho. Eu caí lá embaixo no lago zancudo, tá ligado, velho? Eu já ouvi essa frase antes. Oxi. Tipo, passou flashes na minha cabeça agora, velho. Ah, flashes o quê? Ah, não! Bem feito aí, ó. Fica aí tirando, aí atirando o sarrinho. Toma, Specs. Ah, que sarrinho o quê, rapaz? Destruiu o Specs, é destruir. Ah, sai fora, velho. Jogar missão de ré é coisa de baitola, velho. Sai fora, velho. Tomou ele. Tomou ele missão de ré, velho. Que loucura, rapaz. Ah, é? Vai. Sai fora. Errou! Eu matei você. Ah, quase, velho. Quase deu certo. Tem que ver o plano, velho. Plano diabólico, tá ligado? Ah, velho. Não tô conseguindo. Ah, ali mesmo. Caraca, velho. Esse negócio vai e volta, vai e volta. Quantas fotos são, né? Não! Não! Ah, gente. Sei lá. Acho que o NC virou realidade, velho. Nem acha, hein, velho. Mas eu tô indo tão bem, tão bem. Mentira. Os caras querem só ficar destruindo assim, tá ligado? Tô ligado, velho. Aconteceu... Ah, o cara colocou mina, velho. O cara tá de brinques com a minha face, velho. Tá mesmo, velho. Boa. Vamos. Quinto. Vai. Não, sai fora. Sai fora. Sai fora, rapaz. Boa. Vira, 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 vira. Grande. Boa, boa, boa. Tô concentrado aqui, hein, velho. Hum! Ah, que concentrado? O quê, rapaz? O cara tá achando o quê? O quê, o quê? Hã? Ah, chora, mas chola. Chola assim de raiz, velho. Chola. Não, carrinho. Não, carrinho. Não é possível, velho. Aê! Não é possível, mano, que o troço ali... Peguei... Eita! Moça, sai fora, Mike. Por que me bater assim, velho? Eu encostei em você, rapaz. É, mas eu vi que você tava com a intenção de matar, hein, velho. Me estive doloso, hein, velho. É, rapaz. Para com isso, hein. Cara, velho. Cara, você é o tal da... Você tá em primeiro, velho? Será que não, velho? Sério? Sim. Absoluta, velho. Boa. Bate, bate aqui. Isso, a linha. Boa. Boa, tá. Ah, acabou minhas minas, velho. Acabou. Eu coletei saúde. Hum, coletei... Ah, velho, olha lá. O cacareca deu capotar, ele. Sai daqui, vacilo. Boa. Vai, 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 vai. Beleza, o vácuo me ajudou, hein. Nossa, quase acertei o míssel no ar, no ar. Sai fora, Mike. Ih, ah, os caras estão de apé, só querendo matar, velho. Aí não dá, né, velho. Vou atropelar esse vacilo aqui. Ah, atropelei, mas ele me matou, velho. Eu tentei melhorar a corrida de todos, velho. E olha o que eu tomo, velho. Toma aí, rapaz. Ah, tá invisível. Boa, jogo. Valeu, hein. Como assim tá invisível? Foi atropelar o cara, ele passou entre o carro, velho. Tipo, uma das minhas camaradas. Achou, não. Achou. Como é que ele pode... Como é que ele pode tá invisível, velho? Não sei, eu atropelei. Ah, para, velho. Para de me julgar assim, velho. Você não sabe o que eu passei, velho. Não existe esse tipo de coisa, velho. Você não sabe o que eu passei. Não existe, velho. O cara aí fica inventando aí, velho. Inverdades, velho. Não existe essa EV, velho. Só para onde eu fui voar, velho. Negativo, velho. Negativo. Essa corrida aqui não necessita... Sai, sai. Ah, eu vi uma... Ô, Mike. Isso é o tal do cobrão, hein. Ah, sai fora, velho. O cara fica colocando minazinha no chão aí. E eu já matei você na mina? Já. Desculpa. Não era para pegar vocês. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Ei! Vai, carrinho. Vai, carrinho. Não, não cai. Fica fora. Aí, caiu dentro. Que isso, Tiagão. Loucura. Ah, não, velho. Sai fora, velho. Não fui eu. Me larga. Será? Vira. Não, 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 não. Ah, filha da mãe. Isso. Tô ficando louco, velho. Tô ficando louco assim, velho. Eu vou pegar Nito em vez de pegar bomba, velho. Porque eu quero uma corrida limpa. Que isso, vacilão. Mas é um vacilo mesmo. Putz grila, velho. Eu sou o tal do vacilo, gente. Mentira, esse daí é o Nicolas, né? É, ué. Toma. Alimento. Olha lá o Léo Volk, velho. O Léo Volk, velho. Explode ele, por favor, Mike. Tô tentando, velho. Ah, ele terminou, velho. Ele terminou por causa de um vacilo meu, velho. Não, não cai pra fora. Não cai pra fora. Léo Volk. O cara tá insano, velho. É, ué. É, ué. Ganhou competitivo, né, velho. Com certeza, né, velho. Ó o cara. Vai, vai. Isso, rapaz. Agora eu peguei aqui, ó. Ih, tem um cara que desceu do carro, hein, Mike. Você tem cuidado, hein. Ah, não, velho. Aí não, hein. Aí não, rapaz. Ih, flicou, hein, cara. Flicou demais, hein. Aí não. Aqui. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu vi um choro. O cara jogando granado, velho. Opa, quase derrotei. Que corrida tensa, hein, velho. Tenso, muito tenso, né. Tenso, né. O tal do zoeiro ali é o tal do zoeiro, velho. Literalmente. É, velho. Sem limites, sem limites. Mas a corrida foi muito... Se ferrou. Oi? Apesar de... De ser totalmente assim... Nossa, olha isso. Nossa, que vacilão, velho. Você viu isso, velho? Tipo, você vai tomar inicio. Eu achei um tanto quanto desnecessário o modo GTA nessa corrida, sabe. Mas de boa, velho. Ela deixou assim, assim, intrigante, né. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Com certeza, né, velho. Aí, ó. Fiquei em terceiro. Tive algumas dificuldades pelo caminho. Mas quem nunca, né, velho? Quem nunca? Quem nunca, né, velho. As dificuldades fazem parte. É bom a gente... Olha o ar dele, velho. Eita. Eu tava confundindo ele com você, velho. Porra. Tipo, cor de vacilo. Falou, rapaz. Falou. 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 Você tá insano, hein, rapaz. A melhor volta é que importa, né, galera. Eu só achei... O outro oito minutos de... Falou.